Olá, pessoal. Obrigado pelo convite do Centro Acadêmico do Curso de Geografia da UFIP e ao meu amigo Ícaro, né? Feliz convite aí para que eu pudesse falar um pouquinho sobre a questão da geografia, criminalidade e violência em época de pandemia do COVID-19. Então, já agradeço o convite de vocês. Espero fazer uma breve reflexão e podemos entender como a nossa ciência, a geografia, ela vai contribuir na análise espacial de várias temáticas, dentre elas a questão da criminalidade e violência, em especial no estado do Piauí. Então, quando eu recebi esse convite, eu pensei, vou fazer uma análise, sobretudo das reportagens, observando os principais portais da cidade, do estado, do país, tentar construir esse painel. Então, pensando bem, ao fazer esse primeiro contato com essas reportagens, eu percebi que existia um vazio muito grande com relação ao que estava sendo colocado ali e os dados reais. E aí eu lembrei muito da minha pesquisa em 2013, na qual eu defendi no mestrado em Geografia e na UFIP. E a certeza dos dados, ou pelo menos o tratamento desses dados taxistas, é importante para podermos compreender de fato esses problemas que acontecem no espaço. Pensando bem, resolvi entrar em contato com o núcleo, que faz esse estudo estatístico-analítico da Polícia Civil do Estado do Piauí. E aí eles me cederam alguns dados sobre o mês de março e abril dos casos de criminalidade, de alguns casos, na verdade, de criminalidade e violência no estado do Piauí. E dentre eles, nós vamos falar rapidamente aqui, para vocês entenderem, a questão dos crimes de ordem violento. Eles se categorizam como crimes violentos, letais, intencionais. E aí vai englobar uma série de típicos ou tipos de homicídio. E vai desde o doloso, estudo-segredo de morte, feminicídio, infanticídio, enfim. Então, analisar esses dados, e aí eu digo para vocês que ao final desse vídeo, os meninos do CEA vão organizar a passagem desses mapas, na qual eu construí, a partir dessas informações repassadas por esse núcleo da Polícia Civil do Estado do Piauí. Então, são alguns mapinhas que vão aparecer no final para vocês, tá bom? Então, nessa primeira temática, durante o mês de março e abril de 2020, nós tivemos 57 casos de homicídios em Teresina. Quais são os outros municípios de maior número aí? Nós temos o município de, por incrível que pareça, o município de Campo Maior, com oito casos. Nós temos também o município de Parnaíba, com oito casos. E o município de Picos, com oito casos. Então, foram os municípios de maior ocorrência desse tipo de criminalidade. Um outro fato importante, se discutir e falar, é que durante esse período também, houve algumas apreensões, na qual a polícia categoriza como tráfico, associação ao tráfico também, em todo o estado do Piauí. Vamos aqui rapidamente aos números, né? Podemos entender, novamente, com a liderança da capital, com 60 prisões, na qual está relatado nos boletins de ocorrência. Nós tivemos um número de oito prisões no município de Parnaíba, cinco em Altos, e três prisões no município de Água Branca, Barras e Piracuruca. Então, são esses municípios aí que concentraram o maior número de prisões por tráfico nesse período de março e abril durante a pandemia. Ou seja, entender que, por mais que tenhamos, nesse momento, né? Que está em casa, em nossas casas, mas a criminalidade não para, né? Ela continua a exercer a sua contribuição na formação espacial. Um outro tema interessante a relatar para vocês aqui é o número de furtos. Nesse caso, a Polícia Civil, ele excluiu do número total de furtos carros e motos. Colocou somente os demais, ou seja, assalto a transeuntes, a entrada em residências, enfim. Então, no município de Teresina, nós tivemos 1.317 casos de furtos, seguido de 167 em Parnaíba, 90 em Campo Maior, 73 em União, 70 em Floriano, 70 também em Pico, 60 em Oeiras e 49 em Zé de Freitas. Esses são os municípios de maior ocorrência de furtos. Eu falei para vocês, eles consideram aí dentro da sua categorização os furtos a transeuntes e as residências, tá bom? Um outro fato a se destacar, também no caso de furtos, são roubo a motos. Em Teresina, no mês de março e abril, foram totalizados 181 casos, seguido de 19 em Pico e 12 em Parnaíba. E, por fim, o roubo a veículos, que vem crescendo bastante, sobretudo na nossa capital. No período do mês de março e abril, nós tivemos 33 casos de furtos a veículos, no caso Carmos, em Teresina, seguido aí de três em Campo Maior. E aí nós tivemos o número de um caso registrado em boletim de ocorrência, em Batalha, Bom Jesus, Nazaré do Piauí, Parnaíba, Pio Nono e Piripiri. Então, 33 casos de Teresina, três em Campo Maior e um em cada um desses municípios aí citados. Então, para mostrar aqui a criminalidade e violência, ela está em todo o estado. Sobretudo, é importante destacar que a nossa capital ainda concentra os maiores casos de criminalidade e violência. Bom, recebi também alguns números estatísticos com relação aos casos de violência doméstica, sobretudo violência contra a mulher. No entanto, por conta dos dados terem alguns probleminhas, eu resolvi não colocar e não produzir o mapa nesse primeiro momento. Eu vou verificar com o pessoal lá do núcleo, que me ajudou, contribuiu com esse momento para vocês aí. Eu vou conversar com eles para estar preparando. No entanto, o professor Icaro já tinha conversado comigo e me parece que um outro colega vai contribuir com essa questão da violência contra a mulher. Mas, para não deixar esse momento passar, os dados que recebi mostram um elevado número de casos registrados em boletim de ocorrência, não somente na capital do estado do Piauí, mas todo o estado, do aumento do número de casos de violência doméstica. Então, pessoal, essa foi a minha contribuição. Quero aqui agradecer ao Nuceac, da PC Piauí, vinculado à Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Agradecer novamente ao Centro Acadêmico de Geografia. Agradecer ao meu amigo Igron, professor de vocês aí, por esse convite. Quero deixar um abraço a todos os meus mestres, professores aí do curso de Geografia da UFIP. Para não esquecer nenhum nome, não vou citar, mas um abraço a todos vocês aí. E parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizam na formação desses meninos. Eu não esqueço, sou fruto dessa casa, fiz a graduação aí e fiz o mestrado aí. Um beijo a todos, um abraço. Fiquem em casa, nós vamos conseguir sair dessa logo, logo. Um abraço. Tchau.